Passei de ano, passei de ano, parabéns, você passou, você passou de ano da, da, da escola honra ao mérito, parabéns, uuuh, agora você está no quarto ano, uuuh, uuuh, não, mas na verdade você está no décimo ano, quê? Isso é verdade, eu estava no quarto ano, e até que meus alunos morreram, e para de fazer bondade, opa, maldade, Bim, eu estou indo te salvar, eu estou indo te salvar, não é para vai para frente. Bim, menina, eu acho que o planeta terra está errado, precisamos trocá-lo. Dude, it's blue then. O planeta terra não está sendo não? Estão está certo, ele lá embaixo. Tá bom. Preciso voltar. Previdenta! Opa, errei. Ataque do cofre. É só vocês pesquisarem no YouTube que vocês vão ver. Ataque do cofre e ativar. Pshh 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 mais ruim né? Um zumbi está chegando perto, mas ele é flash. Uiá, uiá! Olha, um aventureiro! Muito bem, gente, agora os dois se viviam brigando juntos. Uiá, uiá, uiá! Uiá, uiá, uiá! Bip! Uá, 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 uá! Bip! Vamo ser amigos! Só que não! Uhum... Nããããããão! Uiá, uá, uá, uá! Dãããããã! Dãããããã! Uáããããã! Ush! Me chiri daqui! Me chiri daqui! Me chiri daqui! Ush! Ush! Mããããã! Ali, eu no lugar! E, o fim! Gata Bilari! E, o fim Tchau.